Boa tarde, doutora. Estamos com saudades de você, porque no meio de toda essa pandemia e para gerir tudo isso, a gente sabe que não é fácil. A gente consegue pegar, assim, alguns minutinhos dela, a gente pega aqui, não larga mais. Tudo bem com você, doutora? Tudo bem, Gilson, prazer lhe atender, prazer estar novamente conversando com você e todos os líderes e associados dos sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba. Bacana. Então, a gente quer conversar com vocês, porque, assim, em relação à gestão do plano estadual de vacinação, nós estamos falando com a pessoa da equipe, né, uma grande equipe, mas, enfim, a doutora Maria Goretti, ela trabalha diretamente com isso, né, com a gestão das vacinas que chegam à conta-gotas, vamos deixar isso claro desde o começo, lá no Ministério da Saúde. Doutora, eu quero começar por uma outra questão antes de falar sobre essa nova fase. todos nós ouvimos, né, a população viu nas rádios uma indicação do Ministério da Saúde, a coisa de um mês, cerca de um mês, mais ou menos, sobre que os estados e municípios poderiam usar à vontade as doses da Coronavac que estavam recebendo, sem guardar para a segunda dose, porque eles garantiam que ia chegar a tempo. Não aconteceu em vários estados do Brasil que a gente tem notícias. Aqui também a gente chegou a seguir esse protocolo do Ministério da Saúde e ficamos sem vacinas para a segunda dose, doutora? Infelizmente, sim. Mas, na verdade, o que aconteceu é que o Programa Nacional de Imunizações, ele envia a cada remessa um informe técnico com as orientações a serem cumpridas pelos estados e pelos municípios. E, em algumas remessas, houve essa recomendação de usar somente para a dose 1, não é? Como, naquela oportunidade, foi essa recomendação, nós entendemos, agora estamos entendendo e compreendendo que os municípios continuaram e não observaram os informes técnicos seguintes, não é? Que tinham já outras orientações, não é? Então, tem sim um atraso no envio pelo Ministério da Saúde das doses, mas tem também aí um equívoco por parte dos municípios quando dá a aplicação da dose 2 como dose 1. Quando nós fizemos esse levantamento no Estado, qual era o impacto dessa situação e chegamos ao número e nós pedimos ao Ministério da Saúde a recomposição do quantitativo necessário para o Paraná, para que nenhum cidadão paranaense fique sem direito da sua segunda dose. Então, o Ministério já começou a atender o Paraná nesse sentido, mandou, num primeiro momento, 33 mil doses para que pudéssemos compensar, regularizar, iniciar a regularização dessa situação e, hoje, nós vamos estar recebendo em torno de 240 mil doses com a possibilidade de ampliar o atendimento aos municípios para a garantia da segunda dose a todos que já tomaram a primeira dose. Então, as coisas vão se resolvendo. Um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão em relação ao momento e todo o nosso apoio aos municípios, para que a gente possa regularizar essa situação e não mais acontecer. Nós vamos ter que continuar seguindo as orientações do Ministério da Saúde e o que está dito em cada informe técnico, para cada remessa, para que a gente não tenha mais que passar por essa situação. Uma situação de insegurança, vou receber, não vou receber, como é que fica a minha proteção? Então, nós compreendemos e já tomamos providência, estamos contando com o apoio do Ministério da Saúde para resolver o mais rápido possível essa situação. Nossa, essa sua resposta foi um alento, viu, doutora? Um alento. Porque, assim, além de ser uma dúvida de toda a população, porque a gente fica acompanhando os informes pela grande imprensa, inclusive, o próprio Ministro da Saúde, ele teve também uma fala, eu diria que infeliz, na semana passada, quando ele diz assim, ah, não tem problema esparçar, né, esparçar o tempo da primeira dose, a segunda, apesar de não se ter nenhum apoio científico, mas aparentemente não há problema. Nossa, ele jogou um caos, né? Nós estamos a todo tempo dizendo que tem que tomar, no caso da coronavírus, são de 21 dias a 28 dias, padronizamos no Paraná em 25 dias, né? Estamos conseguindo fazer isso direitinho. Sim. Essa ocorrência, né? Já estamos tentando resolver. É claro que os estudos já mostram que se atrasa um pouco, não tem problema, o importante é garantir a dúvida da dose, mas nós não podemos, se está definido, são 25 dias, vamos respeitar os 25 dias. No caso da AstraZeneca e agora da Pfizer também, porque nós já temos Pfizer no Paraná, 12 semanas, são de 84 a 90 dias para o recebimento da segunda dose. Certo. Seguindo nossa pauta aqui, então, doutora, uma outra questão importante. Você acabou de falar aqui pra gente que chegou a 240 mil doses, né? Hoje. Chegarão. Chegarão, né? Vamos aqui rezar e pedir em Deus que elas realmente cheguem. Eu vou fazer todo o esforço para que a gente possa administrar esse quantitativo e já repassamos aos municípios essa diferença para garantir a segunda dose para quem recebeu a primeira dose. Ah, tá. Então, você basicamente já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer agora, porque é tudo para nós que é bastante confuso essa gestão toda. Quando chegam os lotes, eles já chegam destinados, como você falou. Nesse caso, né, chegando agora, vai chegar para cumprir essa segunda dose. Nós mantemos, então, em relação ao nosso calendário aqui estadual, nós mantemos os grupos de comorbidades, né, é isso, e as gestantes. Policiais também estão sendo vacinados aqui no Paraná nesse momento, doutora? Nós estamos recebendo AstraZeneca para idosos de 65, 79 anos. E estamos recebendo a Coronavac, que é a Sinovac, né, que é do Tantan, para as comorbidades que entram aí pessoas com deficiência permanente, grátis, gestantes, coéperas, certo? E as outras comorbidades que nós iniciamos com doentes renais crônicos e pessoas com síndrome de Down. Então, nós vamos avançar nesse grupo. Mas, nesse informe técnico, veio afirmando a possibilidade do Estado flexibilizar essas doses. Então, nós vamos administrar de tal maneira que a gente continue vacinando esses grupos que eu acabei de citar e também garanta as doses 2 para quem já recebeu a dose 1 no Paraná, que são já pessoas, principalmente os idosos. Os idosos. A gente tem que tentar 100% de pessoas idosas vacinadas no Paraná. Bacana. Você acabou de falar, doutor, em relação às comorbidades. Eu queria que você detalhasse aqui as pessoas que se encontram nessa situação, que elas têm direito a entrar agora nessa fase da vacinação. A quem ela recorre para ter esse atestado? E que tipo de atestado é aceito pelo Estado para poder colocar esse indivíduo como prioridade nesse momento? Bom, nós vamos vacinar pessoas com comorbidades de 59 anos a 18 anos. Então, é uma população bastante grande. Nós organizamos, primeiro, no plano estadual de vacinação, tem um anexo que escreve todas as comorbidades que estão, que constam, que fazem parte do plano nacional, que nós trouxemos, então, para o plano nacional. Estão lá, está disponível, está no nosso site, é o anexo do plano estadual. Certo? Então, qualquer dúvida, recorrer ao site. Nós adotamos duas grandes estratégias para facilitar a vida dos profissionais, que são os médicos, e das pessoas, para obter a sua confirmação, o seu atestado médico, o seu exame, que comprove a sua comorbidade. Então, para a rede particular, é uma parceria com o Conselho Regional de Medicina, que eu também oriento que possa, quem tiver interesse, entrar no site do Conselho Regional de Medicina e acessar ali o sistema que foi criado pelo CRM, que nós estamos apoiando, de definição de quais comorbidades, ou o que o médico pode estar prescrevendo de acordo com o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Então, não é qualquer comorbidade, a comorbidade está aceita, já está descrita no plano nacional e também no nosso plano estadual. Se o médico quiser falar de outra comorbidade, mas não essa que está no plano, o sistema faz a crítica. Então, está muito bem organizado, muito fácil, e ali mesmo o médico já tem orientação e pode até enviar online para seu paciente a receita, a declaração, declaração de qual comorbidade aquela pessoa tem e receberá a vacina. No setor público, a situação também é muito fácil, porque, de modo geral, as unidades já têm o cadastro do usuário que frequenta aquela unidade. Então, a equipe tem ali, ela pode também, qualquer profissional da equipe de saúde daquele município, daquela unidade, pode assinar, profissional habilitado, assinar a declaração da comorbidade que aquela pessoa tem para ter o acesso à vacina. Então, é muito fácil, muito organizado, as comorbidades estão bem escritas, todo o apoio de várias autoridades para nos ajudar nesse sentido. então, apesar de ser uma população bastante grande, um número significativo de paranaenses nessa condição, nós estamos entendendo que vamos dar conta do recado. Então, e uma outra questão aqui que eu preciso saber se ela é estadual ou ela é só municipal, me refiro aqui a Curitiba, e, por favor, você nos esclareça. Parou, em relação aos idosos, parou nos 60 anos até junho de 2021, né? A segunda etapa... Curitiba, muitos municípios paranaenses já vacinaram. Ah, é uma questão estadual, então, sim. Curitiba, você está falando de Curitiba agora. Eu sei por quê, a abrangência aqui do... É, não, é que a minha pergunta era... Exatamente, a minha pergunta é porque eu me referi a Curitiba, porque eu tenho certeza que isso está acontecendo aqui, e a minha pergunta é se essa questão ela é estadual ou é só aqui local. porque em Curitiba, aqui no município, parou nos 60 anos até junho, na semana passada, na quarta-feira. Aí, na quinta-feira, não seguiu o final dos 60 anos, né, até dezembro, e já começou essa nova fase. Então, a minha pergunta, isso foi só aqui em Curitiba ou é uma estratégia estadual ou até nacional? Não, as estimativas são diferentes, né? Cada município tem um quantitativo estimado para cada um dos grupos prioritários. Então, as coisas vão acontecendo. Ele é que nós já avançamos também, como você disse, para profissionais das forças de segurança. Nós iniciamos no Paraná um percentual bastante pequeno ainda, mas iniciamos a importância dessa resposta para a sociedade, dos trabalhadores da educação, não é? já estamos aí atendendo as pessoas com comorbidades. Então, o plano, ao mesmo tempo que ele é ordenado, organiza os grupos prioritários, ele também nos permite que a gente vá avançando onde for possível e dependendo, claro, da disponibilidade de doses de vacina, não é? Então, cada realidade é uma e tem municípios que já vão aplicar dose 1 e dose 2 nos seus idosos, todos os seus idosos, pessoas acima de 60 anos. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Uma entrevista bem legal aqui, porque com dúvidas a gente... Vamos falar das gestantes? Vamos falar das gestantes, por favor, Gilson. É porque essa orientação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para suspender a vacinação com a vacina AstraZeneca para gestantes, gestantes e coéperas. Sim. Mas, no Paraná, nós estamos, claro, respeitando a orientação da Anvisa, nós temos que reforçar que é importante que as gestantes e as coéperas tomem a vacina. Então, nós estamos disponibilizando, nesse momento, principalmente, para as gestantes e coéperas com comorbidade. E, veja bem, elas já têm um risco agravado para a COVID. Com comorbidade, esse risco é aumentado. nós precisamos proteger as nossas gestantes. Nós estamos tendo um aumento significativo de óbitos maternos no Paraná. Então, pedir seu apoio de todas as lideranças sindicais para nos ajudar a demonstrar a essa gestante, a qualquer gestante, a todas as gestantes, da importância, da eficácia da vacina para proteger a sua vida e proteger a vida do seu bebê. É só para pedir o seu apoio nessa questão que é super importante para todos nós. Sim, é super importante e pode contar, nós vamos fazer aqui uma chamada especial e já vamos falar com o presidente aqui para que torne-se uma ação sindical nesse momento porque nós temos muitas grávidas nas fábricas, sabe? Para que a gente possa estimulá-las a tomar vacina, para buscar os postos que elas vão ser recebidas lá com toda a dedicação que estão recebendo toda a população, todo mundo, todos os grupos, foi assim com os idosos, não tenho dúvida que está sendo assim também agora com quem tem comorbidade, com as pessoas que tanto precisam. Não é só aqui no Paraná, no Brasil inteiro, todos os sistemas de saúde nacional, o SUS, está dando um show, um show de eficiência e um show de calor humano nesse momento de tanta dificuldade, não é, doutora? Realmente, só o que falta é a vacina, porque nunca foi um problema dos profissionais de saúde nesse país, do pessoal. É, a conquista do povo brasileiro, os trabalhadores engajados, é claro, estamos todos exaustos, mas não vamos desistir e, claro, com mais vacinas vai ficar mais fácil, as nossas vidas ficarão mais fácil. vamos torcer aí para que o Ministério possa garantir as entregas e nós possamos agilizar, acelerar e diminuir o número de casos, principalmente óbitos no nosso estado, em todo o Brasil. Em todo o Brasil. muito obrigada pela oportunidade até uma breve entrevista. Com certeza, uma breve entrevista. Eu queria só fazer um registro, assim, bem importante, quando você fala, doutora, estão todos cansados, né, óbvio, um ano e dois meses, né, de uma luta, uma luta extenuante, mas quando a gente chega nos postos de vacinação, porque a gente faz muito isso aqui, né, como repórter, a gente está sempre na rua, vendo o que está acontecendo, estão todos com aquela aparência de vigor, né, que começou agora, que foi, quando estão atendendo as pessoas, como se tivesse conversado naquele momento. Nossa, nós temos que ter uma forma, depois de tudo isso, de reconhecer, de fazer o agradecimento à altura para esse setor, né, para esses profissionais de saúde, que, além de serem os guerreiros que estão enfrentando tudo com tanta coragem, né, e com tanta, eu falo bondade mesmo, porque eles nos tratam assim como, mas que eles entendem que nós estamos precisando nesse momento desse apago, e eles nos dão esse apago, isso é muito importante. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.